E aí gente boa tudo em paz, eu espero que sim, eu sou o Mr.Kai e sejam todos muito bem vindos ao canal Club E no vídeo de hoje se você gosta de mídias físicas a notícia não é tão boa Porque a Sony anunciou que vai parar a produção de discos Mas eu vou dar mais detalhes depois da vinheta Mas antes, por favor não deixe de curtir, compartilhar Se não é inscrito se inscreve, é de graça, não te custa nada E realmente me ajuda bastante, eu sou o faz tudo do canal Então eu não conto com ajudas externas nenhuma Então eu dependo mesmo, é um grande incentivo para continuar produzindo vídeos O like de vocês, a inscrição, comentário, engajamento, ativar o sininho Isso é muito bom para quem faz conteúdo como eu Que sou um pequeno criado de conteúdo e o YouTube não ajuda tantas pessoas assim Então também se puder aí ajuda os nossos parceiros que estão na descrição do vídeo E se quiser e puder, deixa o valeu E um Pix, está aparecendo aí a chave Pix para vocês agora CanalClubOficial.com Qualquer centavo que entrar é mais do que bem vindo Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente Já faz um tempo que eu lancei aqui no canal Eu tenho lançado de fato vídeos falando sobre mídias físicas O fim da mídia física, inclusive um deles ganhou um engajamento legal aqui no canal E mesmo ele não sendo o vídeo mais novo acerca do assunto Sempre tem visualizações e novas pessoas comentando sobre Agradeço mesmo a todos os inscritos e a todos que vêm comentar Que é sobre o fim de uma era A produção de discos físicos está praticamente acabada Mas nós sempre temos uma outra que ainda lança suas coisas em mídia física Filmes e tal Só que agora é a Sony Uma das próprias desenvolvedoras do DVD e do Blu-ray Que está encerrando a produção disso E foi uma notícia bem triste E gerou algumas confusões na internet E eu vou tentar explicar segundo tudo que foi divulgado na mídia O que é que a gente pode esperar A primeira coisa É a fonte Vem da DEMANITION Eu não sei Realmente como é que fala esse nome Não me parece ser um nome do idioma inglês Mas de acordo com Este portal A Sony vai demitir grande número de funcionários 250 número de funcionários Que vão ser demitidos de tagarro no Japão E essa era uma fábrica da Sony Que fazia entre as coisas que ela mais produzia Era mídias ópticas CDs, DVDs, Blu-rays E isso foi encerrado E a Sony anunciou que não vai mais produzir mídias físicas virgens Isso foi para quem ainda coleciona Para quem gosta de armazenar Arquivos, fotos, filmes, jogos Entre outras coisas Foi um grande baque E teve gente dizendo que agora não ia chegar mais Blu-ray nenhum Embora a Sony seja uma das donas da criação da Blu-ray Do Blu-ray virgem Do disco do Blu-ray Ela não é a única Tá? Então É Ela não é a única fabricante dos discos E outra empresa E outras que ainda fazem Podem continuar fazendo A Sony é que resolveu parar Já que Eles têm tido uma grande baixa mundialmente E a venda baixa de discos E não é só do mercado em si Na minha opinião Eu vejo que foi uma pressão do mercado Eles forçaram isso Empurraram vários streams Empurrando cada vez mais nuvens E tiraram os discos praticamente do mercado Então eles querem uma desculpa para não produzir mais Porque se eu não tenho acesso Eu não posso comprar uma coisa que eu não tenho mais acesso àquilo ali E antes que os colecionadores achem que é o último prego no caixão das mídias físicas Eu tenho que dizer que a notícia não é de toda ruim Porque eu acho que a própria Sony acabou se tocando do burburinho que ficou E o mal-estar que ficou pela internet Ela veio explicar que ela não vai acabar a produção de jogos e filmes E eu acho que principalmente se afetou os jogadores do Playstation 4, Playstation 5 E principalmente o Playstation 4 Que não tem todos os consoles do Playstation 4 Vem com leitura de discos Então preocupou muito E a Sony veio dizer que vai continuar Eles chamam de discos prensados O disco oficial de um jogo, de um filme Eles vão continuar produzindo Inclusive para o Xbox O último comunicado Diz que, se você não sabe Até os Blu-rays Que são lançados Eu acho que praticamente todo Blu-ray Oficial de jogo, de filme Tem que ter uma mãozinha da Sony Devido ao acordo das fundadoras dessa mídia Então, quem está acalmando também os últimos rumores Que o Xbox não ia mais lançar nada em mídia física É a própria Sony Que ainda continua lançando também algumas coisas Para o Xbox Não é que ela lança do nada Claro, isso vem da Microsoft Mas é uma das fontes Que a gente agora ficou sabendo também Então, resumindo Para explicar melhor para vocês A mídia física vai continuar Por enquanto A Sony vai continuar lançando filmes e jogos Principalmente jogos Que é o que mais afeta no momento Já que é menos consumidores De filmes em Blu-ray e DVD Mas ainda temos muitos consumidores de jogos Em mídia física Vamos continuar A Sony só não vai mais produzir Mídias físicas virgens A mídia A mídia física gravável Para você gravar suas músicas Arquivos Arquivos, jogos, filmes, etc Mas temos muitas outras fabricantes também Do Blu-ray Vigens Se é o que você estava com medo de ficar sem Ainda vai continuar Mas é uma coisa chata Saber que é uma das grandes fundadoras Não vai mais produzir E ela disse que a demanda é pouco E a maioria só quer guardar Seus próprios arquivos nas nuvens Na nuvem Você pode usar Várias empresas Que tem suas nuvens Pela internet A questão é que Eu continuo achando Que não foi uma questão De escolha O mercado foi forçado As grandes distribuidoras Pararam de lançar E nós Consumidores Acabando ficando Com menos opções Para armazenar nossos dados E Fomos forçados a usar a nuvem Que acaba saindo mais barato Para a empresa Que não tem que gastar Na produção do disco Então Não precisam se preocupar A Sony Se não me engano É a única empresa Aqui no Brasil Que ainda tem contrato Com a Videolar Que é das maiores Produtoras De Mídia física Para filmes Aqui no Brasil E Praticamente Faz mais de ano Que a Sony Continua com esse contrato E que eu saiba Não tem lançado nada Oficialmente Mas ela ainda tem o contrato E no resto do mundo A Sony Continua com sua produção De filmes Em DVDs E principalmente Em Blu-Ray E os jogos Também Chegando em Blu-Rays E só a mídia física Virgem Então se você Quer guardar suas coisas Em CDs DVDs Blu-Rays Não vai poder mais comprar Da Sony E eu vou ser sincero Pouquíssimas vezes Eu que Compre ainda quando posso Sempre que posso É porque encontro em um preço bacana Compre mídias físicas E vídeos Eu gosto de guardar Fotos Arquivos Não só em mídias físicas Mas eu gosto também de ter A parte física E eu raramente Eu vi A venda As mídias físicas Da própria Sony Então vale lembrar Que essa fábrica Que eles fecharam É no Japão Não sei se vai Se isso vai afetar Também eles vão fechar Todas as fábricas Que produzem mídia física Eu acho que não É o que nós temos Até o dia Que eu estou gravando Então calma Ainda não é o último prego No caixão Das mídias físicas Tá? Lembrando Que eu também já fiz um vídeo E quem sabe Eu queria que todos Que vissem o vídeo De É o fim de uma era Que eu gravei Também assistissem Que a China criou O Super DVD E é um disco Que tem um armazenamento Muito maior Do que o Blu-ray Mais poderoso Que se tem Então essa pode ser Uma solução Se chegar De um preço barato E funcional Bom de fato A última vez Que eu vi Sobre Os próprios criadores Na China Ainda queriam fazer Um aparelho Comercial Um aparelho Que ficasse Com um preço bom Para poder rodar Todo esse armazenamento Que é capaz Nesse Super DVD Bom Até lá O que temos é isso E infelizmente Mais uma grande Nos discos Está caindo fora Mas só dos discos Virgens No Brasil A Sony Já caiu fora Há algum tempo Embora ela tenha Contrato com a Vídeo Até a última vez Que eu vi Ela não tem produzido Nada dos seus filmes Em mídia física oficial Aqui no Brasil Bom Comenta o que vocês acham Diga o que vocês esperam Eu sei que tem gente Que ainda gosta muito Da mídia física Como eu Tem gente que essa Que já passou E a moda agora É se acostumar Com streamings Com nuvem Game Pass PSN E esquecer Mídia física De uma vez por todas Enfim O mercado Meio que tem jogado A gente nessa Mas eu queria sim Ouvir a minha opinião De vocês Ou quem sabe eu É que já estou ficando Obsoleto nessa geração Tão efêmera Bom Nos vemos no próximo vídeo Valeu